DJ Kleber Mix Ela é duida e quer me levar pro hospício Tenho certeza que eu não dou mais conta disso Remédio controlado que virou um vício Me sinto um palhaço no meu próprio circo De fiel amante, de amante a fiel É um Bruno doido, do inferno ao céu Me mal pra tu demais, me juge o demais Virei a chave e comecei a sacanagem Ela é louca e eu sou bem mais Ela não tem noção nem sabe do que eu sou capaz Ela quer na frente, mas eu vou atrás Na pressão empurro e ela pede mais Ela é louca e eu sou bem mais Ela não tem noção nem sabe do que eu sou capaz Ela quer na frente, mas eu vou atrás Na pressão empurro e ela pede mais Empurro, empurro e ela pede mais Empurro, empurro, porque na frente eu vou atrás Empurro, empurro e ela pede mais Empurro, empurro, porque na frente eu vou atrás Não é cena de novela, nem filme de ação Só nós dois na selva, tipo Eva e Adão Entretenimento, sem figuração Somos protagonistas, em cima do colchão Ela é louca, e eu sou bem mais Ela não tem noção, nem sabe do que eu sou capaz Ela quer na frente, mas eu vou atrás Na pressão empurro, e ela pede mais Ela é louca, e eu sou bem mais Ela não tem noção, nem sabe do que eu sou capaz Ela quer na frente, mas eu vou atrás Na pressão empurro, e ela pede mais Empurro, empurro, e ela pede mais Empurro, empurro, quer na frente eu vou atrás Empurro, empurro, e ela pede mais Empurro, empurro, quer na frente eu vou atrás Em, 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 em O que é isso?